E aí Oi jogais pessoal então tudo bem? Bem pessoal, hoje vou trazer aqui um gameplayzinho de sims 4, espero que gostem, eu já estive a experimentar o jogo e parece-me ser um jogo muito raro, eu já testei o jogo e era aquilo que eu estava realmente à espera e espero que vocês gostem do jogo, se tiverem a possibilidade de comprar. Ah, vão ver estes, pronto, tenho aqui um problema no rato, quando estou a gravar acontece isto. É o normal. Vamos lá ver agora. O que é que vocês acham que eu deva escolher em relação a este gajo? Talvez... Atletico, não é? É um gajo atletico, é um maluco. Tem um ser ativo para fazer exercício e tal. Pode ser ambicioso? Não, ambicioso não. Mas... Exato. Um gajo que faz exercício, mas gosta de manjar. É porco. E para ser um gajo que só vestido. Não era esta. Tem muito aqui as nossas... e os ricos no nome, o Fernando Marques. O jogo é até brasileiro, portanto, a origine não me deixa instalar em portugueses portugueses porque essa opção não existe. Infelizmente é assim. Olha para ele, anda portanto pomposo. É um espetáculo. Ah, sou o senhor snob. Estou o snob porque eu sou... orgulhoso. É a mesma mista, pode ser. É a mesma mista. É um espetáculo. Vamos lá ver aqui um Nesporreiro, pá. Ih, pode ver quem tem que ser. Não, isto não. Não gosto muito da careta. Este não. Ah, sim. Não, não. Isto é Sinoca. Entendeu? Entendeu? Ah, sim. Parece um senhor do Lentesmo, mas pronto. O que eles cultivam e tal. Sem querer ofender ninguém, não é? Claro. Pronto, vamos lá dar inicio aqui a caracterização deste senhor. Quero assim um pele mais clarita e tal. Ah, sim, muito escuro, não. Esta agora eu tenho que ir definitivamente à vida. Atrás da pele. Não. Não, thank you. Não, thank you. Nope. Ainda também não. Também não. Ah, se tiver um pintalinho. E vamos ver aqui um cabelo para este rapazota. Vamos ver. O que é que eu sei a dizer deste cabelo? É, é fixe. Eu gosto. Eu gosto, eu gosto, mas... Ahn... Assim? Nah. Sim, bem maluco. É, não é jovem. Por acima uma barba mais ou menos porreira. Bigodinho não. Eu sei que uma barba mal feita fica assim, assim, porreiro, pá, porreiro. Só que eu tenho aqui os detalhes. Exatamente. Vários acessórios. Não. Acessórios não. Acessórios não. Acessórios não. Acessórios não. Chapéus. Epa! Parece um mexicano. Ehehehe. Mas não. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Um acessório. Vamos ver. Um acessórios. Um acessórios. Um acessórios. Um acessórios. Que esse rapaz aqui é miúpi. Lá está. Assim. Está porreiro. Porreiríssimo. Brincos não quero. E colás também não. Maquilhagem não. Definitivamente. O cabelo também vai ser igual. Qual é o cabelo? Ai. Este é igual a este. Portanto vou pôr o cabelo igual. A este. Não quero o cabelo assim bem. Não. Mas isso parece... Parece muito bem. Parece o Paulo Carvalho. Gás. Acho assim que se chama o presidente do Sporting. Paulo Carvalho. Paulo Carvalho. Aqui em baixo. Ah sim. Quero alterar um bocadinho aqui os dois. E agora tenho que olhar de mal. Também. Tudo igual. Tudo igual. Vocês vão montar a grande diferença deste jogo para o outro. Vamos ver porque. Vamos aqui alterar o corpo. Do rapaz. Mas mesmo queria. Queria. Ficar-se. Não é? Ai. Corpo. Vamos lá ver aí. Um pano normal. O que é que se vai pular? Isto aqui é que vos parece. É fixe. Porreira. É porreira. Parece um bocado cromo ele. Se calhar depois é melhor mudar os tranços. É. É um cromozinho. É fixe. Um cromozinho. Isso fica porreira espaz. Depois faço assim. Uma senhora toda a coisa. Hum. O que é que me dizem? Ná. Essas não? E, é fixe. Ná. Assim. É muito preto. Se calhar. É assim. Está fixe. Está fixe. Está bem. Está bem. Agora, os ténis. Ténizinho. Tézinho preto. Preto. O rapaz gosta muito do preto. Vamos lá com um bocadinho de um gajo assim com um pão-mosculado. Está porreiros, pá. Porreiros, pá. Porreiros, pá. Porreiros, pá. Agora, formal. Formal, talvez, assim, uma camisinha. Não. Não é uma ideia. Não é uma ideia. Pode ser assim. Pode ser assim. Está aceitado. Aceitado. Este rapazote. Vou pôr um sapatinho todo de pipí. Também preto. Parece mais azul. Mas pronto. É parecido. Depois, os acessórios. Vou pôr aqui. Onde estão os olhos? Olhem lá. Os olhos... luos. Olha não há óculos que giro. Olha, não há óculos tão giro. Que bom. Bem, parece um velojo, olha. Porra, que não é contra os óculos, é? Meias, não, não, não. Se calhar não há óculos, olha. Pós atléticos. Mas poupa atléticos. Se calhar é uma roupa já para definida. Acho que já fiz. Já está. Uma. Todos os estilos. Uma, todos os estilos. A dormir, também é uma roupa que não... Não, sim, também não. Vai ser esta. Que é esta. Esta estável. E depois festa. Festa. Talvez eu queira fazer aqui umas modificações. Simples. Isto é rosa e vermelho, não sei, mas vai. Não. Pode ser. Estão fixos. É, assim está mais fixo. Estão muito mais fixos assim. Eu não quero assórios. Estão fixos. Agora por aqui. Uns térreos. Uns sapatos. Pronto, este rapaz está feito. A senhora, o Fernando Marques. Vai ser uma senhora. Vai ser uma senhora. Vai ser uma senhora. Não, filha. Não, não. Como é que vai chamar? Que coitada. Josefa. Não. Iliana. Ah, pode ser. Iliana é um nome... Bonito. Eu quero uma mulher assim mais... Zenobi. Certo. Sou possível. Como os brasileiros dizem. Pronto. É uma romântica incurável. Uma pessoa romântica. Um pet de Zenobi. Zenobi. Oh... Vem cá. Mas... 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 Chegada. Isto não faz muito sentido. Mas bora. Salvar a galeria. Depois eu faço isso. Depois eu aprendo isso tudo, filha. Mas... Não. Vixe. Não. Esta irmã está um bocado para o palito. Parece a minha irmã. Desculpa. 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 Eu não vou dar retiro. Ora... Esta galera é fixe. Esta aqui. Até se aumentar aqui esta parte um bocado. Até é bonitinha. Não. 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 Estou um bocado para os trenques. Ele é só aumentar aqui. Um bocadinho. Diminuir. Um bocadinho. Diminuir. Um bocadinho. Um bocadinho. Assim tu esta fixe. Deixe. Esta fixe, assim ah bariga. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Ao sobressaio ele aparecem mais um bocadinho. Exato. Cabelo. Médio. Por um cabelo médio. Está à gira? Isso é uma morana. A cidade vamos fazer o rosto um bocadinho mais para baixo. Êêê! Não, não vou fazer a cabeçuda. Aceleramos de fazer um bocado as coisas que fiz. Eu quero dar um bocado mais estranho. Está melhor agora, está melhor. Está melhor que vi o... Oh shit, não. Não, não. Êêê! Está à gira. Precisamente. Vamos que vi o médio. Uou! Oh damn! Parece ter uma almofada. Está engraçado. Já vamos fazer a alteração do corpo. E agora a altera dos cabelos para todas as... Já está. Que fixe. Tão ganasóis esta rapariga. Por amor de Deus. Dois mais pequeninos. É... Está fixe. Está fixe. Eu vou castigar-se um bocado mais. É sempre a remarcar um bocado para o estranho. Mas... Pronto. Na boa. Uns brincos. Uns brincos. Ficavam... Fica giro. Não. Eu já faço isso. Marquilhagem. Ai... É um bocado estranho. Faz mal. Marquilhagem. Eu não percebo nada disto. Mas... Vou dar o meu melhor. Não. Isto é uma coisa suave. Isto é uma coisa suavezinha. Isto é horrível. Não. Né? Depois... Um... Um lápis. Lápis. Depois um... Um... Um batom. Acho que... Isto é demais. Isto é ainda pior. Está giro. Está. Está acertado. Não. Ups. Pronto. É... Não quero ser tão... Não depravado assim. É o que se pode fazer. Estou um bocado mal, mas pronto, parece que estou a palpar a rapariga, mas não é o meu objetivo. Estava assim. Agora a roupa, também não sei nada disto. Vou dar-me o melhor, vamos ver. O que eu acho engraçado é que fico bem, senhores. É, é giro. Estava. E olha, tem mais giro. Tem mais fios. Mais que não é bom. Esta coisa está engraçada. Lá os calces... Este me pede tudo, tudo, tudo mais. Buscando umas jovens. Está engraçado. Como o meu amigo Paulo dizia, está engraçadinho. Está engraçadinho. Os sapatos, é um bom tenis. Os tenis mais jovens e tal. Fresco. Esta gravação deve estar gigante, mas não liguem. Está bom? Está aceitado. Vou passar para o próximo estilo. Quando acabar esta caracterização das minhas senhoras, eu vou acabar o episódio. Depois continuo. Está bem? Não. Formal? Não, ainda mais. Formal. Está bom? Não, está formal. Básico. É, chega-se aqui. Faça umas alterações e está feio. Ah, não sei. Precisava aqui de uma... De uma senhora a dizer. Mas para que esteja bom. E agora acessórios. O que é que se pode pôr também? Não sei. Lá acessórios não. Talvez o Neis não está. Agora... O Nelson. O Nelson fica engraçado. Meias não. E... Leggings. Ok. Não. Se calhar aqui. Posso pôr aqui uns alunos do pré-definido. E fica feito. Olha, fica este. Este é engraçado. Depois... Chego para Pizza Man. Olha... Nem altera isto. Não. Tirando os sapatos. Aí depois está. Está bacanas. Depois festa. Não. Não. Está. Está diferente. Está diferente. No fundo. Está. Diferente. Eu vou fazer assim. Não. Não. Preciso expor. Hum? Vou tirar outra vez com ele. Isto que era assim. Não pode ser. Seja, cara. Pronto. Sempre está suiz. Pronto. Pronto. É branco. E... Sóis e tal. Não. Não sei para onde isto. Meus senhores. Desculpem. Mas eu não percebo. Eu percebo pouco disto. Está bom? E o andar? Parece um bocado mal. Mas vou modificar o andar. Desculpem. Desculpem. Ela é de 9. É de 9. Ora está. Ah. Vão andar feminino. Vão andar feminino. Vão andar feminino. Vão andar feminino. Vão andar feminino vira engraçado. E vai ser marido. Não é? Não adentra-se já as coisas. Isto é Família Marx. Eu não gosto do Rodrigues. Não gosto. Admito. Não gosto do Rodrigues. Rodrigues. Está certo. Rodrigues. O Frigues? Não. Alô? Rodrigues. Está fixa. Família. Bem pessoal. Ficamos aqui com uma bela. Duma. Duma. Família. Depois provavelmente daqui a um. No próximo episódio eu vou fazer uma casa para eles. Espero que tenham gostado deste episódio. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. 21 vídeos. Ouvi 21 de. 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 De vídeo é um bocado de tempo. Mas. Pronto. Peço desculpas. Bem pessoal. Sia. Até ao próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Até à próxima.